Salve, salve meu povo! Fechando aqui 5.025 quilômetros Mais uns 5, ali vai fechar 5.030 quilômetros, viu? A gente tá a 5 quilômetros de casa Graças a Deus, finalizando nossa aventura aí Fomos ao Pedro II, Piauí, fomos ao litoral Luiz Correio Estamos chegando em Brasília de volta E só alegria Nenhum imprevisto, nenhuma situação de estresse Viagem 100% aproveitada Então, eu sei que parte disso aí Foi devido a torcida de todos vocês aí Que estão sempre trocando ideia, passando informação E torcendo pelo sucesso da viagem de quem embarca De quem pega a estrada, né? Então, agradeço o acompanhamento, a torcida As orações de cada um aí E contem sempre o meu apoio dentro do que eu possa, viu? Muito obrigado, Gardenada Fiquem com Deus Vou largar aqui a 060 inicia ali no viaduto Vou largar ali e vou entrar aqui pro... Olha o Cleito passando aí Olha o Cleito passando aí Olha o Gardena, amigo nosso aí Ele tá no Recanto? É, mora no Recanto Vou entrar aqui por dentro Fazer o... A rota conhecida nossa aqui Encontrei com ele lá na Brasília Motors Lá na saída da Épia pra cá E a gente veio cruzando a Épia NB aí Então é isso, meu povo Agradeço aí pelo... Pela torcida de todo mundo Pelo acompanhamento E uns cliques aí no vídeo E contem com o meu apoio Com a minha torcida aí Pra quem vai pegar a estrada Um abraço Fiquem com Deus, Gardenada Valeu por tudo aí Tchau, tchau Falou Tchau Fui Fui